E salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e faz tempo que a gente não troca uma ideia, hein mano? Olha, eu confesso que tem coisa pra gente conversar pra caralho, mas eu resolvi pegar apenas um tema hoje, exatamente o tema que está no título, que seria muito filha da puta, você entrar aqui num tema, e não é esse tema, né? Tô um pouco preocupado, cara. Um pouquinho preocupado. E eu explico o porquê. Shu Yashin, cria um WhatsApp 8.6, vai bombar, com a rate level baixíssimo geral, tá querendo. Que isso, véi? Lucas Boscati, hashtag Cateroide Responde, por que não abre seu próprio WhatsApp, cara? Vai encher de gente. Que isso? Fabrício Prates, Cateroide cria um WhatsApp de Tibia, aposto que muitos inscritos irão jogar, assim como eu. Uma boa dos seus inscritos são, ou já foram jogadores de Tibia, uma boa parte, né? Paramos por diferentes motivos, Sipsoft, sem tempo ou paciência para jogar, e etc. Mas você pode juntar toda essa galera de novo, você é a nossa conexão com o Tibia, fazendo-nos relembrar dos bons tempos. 100% apoiado. O que tá acontecendo, hein? 3, 2, 1, ação! A história de você montar um server 7.6 vai rolar? William Eduardo, Cateroide, cria um OT seu gostoso. Um OT em breve, todinho pra você. Tibianos Zoeiros, cria um OT Cateroide. Vênis Santos. Aí Julião, me fala uma coisa, você vai abrir um OT mesmo? E como se esses comentários não fossem o suficiente, eu navegando pela internet ontem, coloquei assim, OT Server Cateroide, só pra ver o que tá acontecendo. Petição para um OT Server oficial do Cateroide. Caralho! Quem criou foi o Thiago H. E ele diz aqui ó, vamos chegar às 1.500 assinaturas. Por que isso é importante? E ele explica o porquê que é importante. E eu pergunto uma coisa, o que tá acontecendo? E é claro que agora vocês querem que eu dê uma posição sobre OT Server, né? Então vamos lá. Desde quando eu entrei de cabeça no Cateroide, eu me afastei de OT Server. Como me afastei? Antes de criar o Cateroide, nos primórdios do 7.8, eu tinha um OT Server. Mas ele só ficava aberto no meu PC, só entrava a galera da rua. E quando eu entrava 15 pessoas, caía tudo. Era um Paint 1.4, não aguentava. Eu me sentia o fodão, era gode no bagulho, dava banho em todo mundo, ML, relaxava. Pô, o bagulho era louco, véi. Era um servidor e o Roots. Acho que é assim que fala. Então antes de criar o Cateroide, eu era viciado em mexer no mapa. Aquela parada pra mim, mano, aquilo era um SimCity, aquilo era um The Sims. Eu ficava criando casinha. Nossa, eu passava horas mexendo nessa fita. Depois caí pra dentro do Cateroide, comecei a me envolver apenas com o Global. E o Cateroide criou essa proporção toda, virei fansite. Eu tinha que deixar bem claro que o Cateroide não apresenta jogadas de OT Server. Mas não diz que o Cateroide não apoia o OT Server ou o desapói. Enfim, eu apenas tinha que deixar claro que a jogada não era de OT Server. Por alguns leite com pera aí, tá ligado? O bagulho era louco, véi. Não é de hoje que eu tenho recebido mensagens no vídeo. Essas mensagens que eu mostrei foi apenas no último vídeo do Poco X Games. Porque em outros vídeos tem pedido, no e-mail tem pedido, no Facebook tem pedido. Tem uma galera que já teve OT Server que tá me procurando. Falando assim, vamos montar o bagulho, que o bagulho vai dar certo. Caralho. Não é fácil você montar um OT Server, velho. Tem que pagar dedicado por mês, tem que pagar proteção de DOS, tem que pagar publicidade, tem que pagar manutenção. Ou, ah, eu vou pagar isso como? Então com isso você já tem uma ideia de que manter um servidor desse de graça pra todo mundo é algo impossível. Não tem como eu desembolsar uma grana dessa só por diversão. Não tô cagando o dólar ainda. Então a primeira coisa que a galera precisa entender é que se tiver um servidor cateroide, é que de alguma forma tem que fazer virar pro servidor se manter online. Isso todo mundo entende, né? Ninguém é tapado pra isso. Por favor. Só que tem muita gente que gosta do 7.6, do 7.8, do 7.4 que não tinha hotkey. Tem muita gente que gosta do 8.6. Eu sou um. E tem uma galera que gosta do global do jeito que tá. Com o pouco conhecimento que eu tenho de Outserve, de servidor, eu vou falar pra vocês uma coisa bem franca. Eu sei que você montar um servidor 8.6 original é... Então a gente tem que chegar no bom senso. A melhor ideia que já me deram é pegar o global com tudo que há de bom, com um mapa grande, com uma porrada de coisa. Tirar as firulas que tem no global, tá ligado? Que a Sip tá colocando pra virar um P2W, pra se transformar em algo bacana pra todo mundo brincar. Então se eu for fazer, a minha proposta é um global atual, 10.95, mas com a jogabilidade do 8.6. Então seguindo a petição do Thiago aqui, ele deixou bem claro. Essa petição foi criada para que os fãs do Cateroide possam tentar fazer essa mensagem ser vista pelo Júlio, criador do canal Cateroide. Thiago, parabéns. Eu vi. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês lerem tudo que ele escreveu. Talvez votar também, que ele quer ir 1.500 votos. Eu fiquei curioso também, vou ver se chega. Então tá aí uma explicação pra vocês sobre um auto-server. Eu animo nessa ideia, eu acho bacana. Só que uma coisa que eu posso garantir pra vocês, que é o que tá na minha cabeça, que de repente fez um PUFF na minha cabeça, começou a vir ideias do além. A interação com o público, coisa que os outros servidores não têm. O suporte, que é muito importante. E também os eventos que vai ser feito com a qualidade Cateroide. Desculpa você que tem servidor, não vai conseguir fazer porque não tem o Cateroide, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, porque agora é importante saber o que você tá pensando, velho. Deixa o seu comentário aí embaixo, deixa o seu like, compartilha com aquele amiguinho que já falou. Ah, já pensou o outro server do Cateroide? Ah, 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 ah. Valeu, um forte abraço pra quem fica, um forte... Vai pra quem vai! Valeu, um forte abraço.